Isso aí, família, tudo bem? Estamos de volta aqui no canal para atualizar as informações do Palmeiras desta sexta-feira. Bom, peço a você mais uma vez que não alimente os animais, por gentileza, siga a gente aqui no canal, faça fofoca do bem, dê o seu like, porque é importante para o canal crescer. Agradeço demais o que vocês estão fazendo por mim aí, o canal está crescendo e crescendo muito rápido. Bom, aqui atrás vocês estão vendo aí estrelas e coraçõezinhos, esse é o lugar onde a Renata dá aula online, mas tudo bem, estamos aqui no nosso estúdio para falar do dia do Palmeiras. Os jogadores fizeram os testes, estão liberados, ainda não há indícios do time que vai ser escalado no domingo. Quero chamar você para este sábado, um papo muito legal com o Rodrigo Coutinho, fizemos, passamos a limpo, fizemos um rascunho do que pode ser a final da Copa do Brasil no domingo. Então, nossa programação, preste atenção aí, Rodrigo Coutinho fala com a gente no sábado e domingo, assim que o jogo terminar, tem aquela live pós-jogo que você já está habituado aqui no canal, apesar do canal ter pouco tempo de vida. Meus caros, Felipe Melo conversou com o pessoal da assessoria de imprensa, eu agradeço ao Palmeiras por ter enviado o vídeo do Felipe. Na primeira parte ele fala que está preocupado e pede que o Palmeiras aprenda com os erros, com o que já fez de errado na temporada, principalmente quando saiu na frente do placar. Tenho certeza, ele não disse, mas tenho certeza que ele se referiu ao jogo contra o River Plate. A gente sabe que foi um jogo muito difícil, já visto o que aconteceu em outras ocasiões, na qual saímos vencedores no primeiro jogo e todo mundo sabe o que aconteceu no segundo, então a gente está trabalhando de forma muito forte, com muita concentração, muito focado em realmente entrar em campo e não repetir os erros do passado. A gente sabe que não é fácil, mas tampouco é impossível, a gente está a metade da escada, digamos assim, de construir uma história tão linda aqui nesse clube, todos nós aqui que fazemos parte desse elenco. Então falta outra metade da escada na qual a gente está trabalhando bastante para, como eu falei, não repetir os erros e está bem preparado, bem focado para fazer com que essa Copa do Brasil fique na nossa casa aqui no Palmeiras. Bem, o Felipe Melo disse também que valeu a pena para ele, ele é um dos capitães do time, levantou a taça junto com o Gustavo Gomes na Libertadores, são dois jogadores muito importantes, ele entrou muito bem no time, no jogo contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, jogou bola e ele está feliz, acredita que valeu a pena apostar na volta dele ao Brasil. Confere aí. Assim, as pessoas antigamente, quando eu cheguei, eu vi algumas pessoas comentando e as pessoas falaram assim, ah, mas como é que pode, não dá, poxa, não dá para esse cara vir para cá, né? E agora as pessoas falam diferente, assim, na metade do caminho, no segundo ano, falando, poxa, é muito bom jogador, mas de repente pode deixar a equipe na mão. Hoje falam diferente, né? Hoje falam, ah, mas qual vida que ele tinha na Europa? Sempre tem algum argumento, mas a gente vem demonstrando aí ao longo desses anos aqui que a gente realmente, nós temos méritos em tudo isso que estamos construindo dentro do clube, né? Eu não posso deixar de primeiro agradecer a Deus, porque foi ele que colocou isso na minha cabeça, enraizou isso no meu coração quando eu ainda estava na Inter de Milão. Eu confesso que algumas pessoas, inclusive da minha família, falaram, ah, não, vamos ficar por aqui, não vamos voltar, poxa, será? Vai construir uma nova história. Mas eu tinha um sonho de, apesar de ter vencido muitas coisas dentro do Brasil ainda jovem, de voltar para o Brasil, me tornar ídolo de um grande clube como é o Palmeiras, né? E ganhar títulos importantes, títulos de expressão, mas não sendo coadjuvante, sim, sendo peça principal. E isso tem acontecido, né? A gente está à porta de conquistar mais um título, né? Mais uma vez falo, falta muito ainda, mas a maior parte já passou. Então é agradecer muito a Deus, cara, e olhar para trás, eu gosto de olhar para trás, né? E enxergar tudo aquilo que me dá esperança para um futuro, né? Um futuro próximo, né? Então é olhar para trás, ver todas essas coisas, tudo que a gente deixou, que a gente abriu mão, mas que está valendo muito a pena, né? Muito mais daquilo que eu pensei e sonhei. Então todo dia eu agradeço a Deus, porque tudo que tem acontecido na minha vida aqui dentro do clube tem sido muito mais do que eu pensei ou que eu sonhei algum dia. Bom, sobre reforços, minha gente. Vamos começar a falar sobre isso segunda-feira, porque o Palmeiras precisa de reforços, sim. Lateral direito, lateral esquerdo, meia e centro avante. O Palmeiras está se mexendo no mercado, está difícil pegar informação, mas na segunda-feira a gente vai tratar disso com mais calma. Vamos repercutir também o título ou não a derrota para o Grêmio no Allianz Parque. Final da Copa do Brasil, você não perde nada aqui no canal do Massa. Repito, não alimente os animais. Obrigado, abraço do Massa. Valeu! Obrigado.